Fala galera do Cavaco Bandola, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cavaco Afinação de Bandolim no YouTube. Hoje eu vou passar duas dicas super importantes para você que está começando a tocar essa afinação e até mesmo para você que já toca. A primeira dica é abafar uma das cordas, seja a sol ou a mi. E a segunda dica é a simplificação de acordes dentro do estilo do grande mestre Carlinhos do Cavaco. Para quem não sabe, há alguns dias eu fiz uma live especial com o grande mestre Alceu Maia, que gravou com Carlinhos por muito tempo. Ele passou ali essas duas dicas para a gente de forma bem prática e bem rápida. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que todas as sextas-feiras, às 18 horas, tem um vídeo novo. Com vocês, Alceu Maia. Não, pegando um gancho nesse assunto do Carlinhos, né? Aqui no canal, o pessoal que já acompanha há mais tempo, já viu algumas dicas que eu passei exatamente sobre isso. Muitas vezes o menos é mais. O Carlinhos fez escola. Até hoje, até hoje, a gente ouve um Roberto Ribeiro, uma Clara Munoz, a gente sabe isso, exatamente. Então, essa questão de sempre abafar, por exemplo, um sol maior abafando a corda mi, né? Para não sair som mesmo, né? Ou um ré maior. Abafando com o dedão. Ele abafava para se esbarrar, mas ele já vinha aqui, ó. E ele abafava com essa parte aqui debaixo do dedo. Sim, sim. Quando ele fazia aqui, e quando ele fazia aqui o ré maior, ele abafava aqui, ó. Com o dedo aqui, ó. Exatamente. Eu compartilho também dessa ideia, né? De sempre simplificar. Pelo menos na afinação de bandolim, cabe como uma luva, né? Porque a corda sol, ela é grave, né? Bastante grave, assim. Comparando com o cavaco tradicional, né? Ré, sol, si, ré. Então, você colocando uma nota a mais, já fica meio carregado. Algumas cordas ficam legais, mas não todos. Acredito que o jeito dos carregos, ele soa melhor mesmo. Aí a galera, às vezes, por exemplo, você vai fazer um acorde com... Né? Com quinta aumentada. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode... O violão faz, o outro cavaquinho faz a quinta aumentada. Aí você faz... O sol menor, né? Eu tô cantando a quinta aumentada, né? Eu não preciso botar a quinta aumentada. Já tem outros fazendo, né? Às vezes, pede, né? Você vai fazer um... Pode fazer também, mas se ficar quietinho também... Se o outro cavaquinho... O baixo vai tá fazendo sol também. E o baixo vai tá lá fazendo... Você pode... É tudo a questão de estilo do instrumento, né? Sim, exatamente. Você pode fazer, pegar um cavaquinho e barulhinho e sair tocando igual o Mané do Cavaco, por exemplo. E aí, galera, gostaram dessas dicas? Deixe seu like, comente aqui o que você achou, compartilhe com seus amigos e vamos manter acesa a chama do Cavaco Bandola. Valeu, até a próxima! E aí?? E aí...